E olá pessoal, daqui é o Vasco e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de FIFA World Cup Rússia 2018 com a nossa seleção portuguesa. E bem, no último vídeo as coisas não correram muito bem, é verdade, mas passámos, passámos à próxima fase. Foi o mais importante, passámos aos oitavos de final do Mundial, depois de uma derrota, uma derrota contra o Irão, 1-0. Contra a porra do Irão, perdemos contra a porra do Irão, 1-0. Ronaldo não jogou nada contra o Irão, não sei o que é que estava a passar com ele, não jogou nada. Com essa derrota ficámos em 2º lugar, se a gente calhar empatar podíamos ter ficado em 1º. Ficávamos em 1º, fizemos 7 pontos, a Espanha só fazia 6. Não sei o que é que aconteceu, se calhar até devia ter postado no André Silva e postei em Gonçalguetes. Mas pronto, agora vou postar em André Silva novamente. Vou postar em André Silva. Se calhar vou levar o Adrino em vez do Bruno Fernandes. Vou guardar. Ok, está feito. Vamos então jogar o encontro, agora contra a Rússia. Também não se espera fácil, não é? É a equipa anfitriã do torneio, não é? É a equipa que está a jogar em casa. Portanto, não vai ser um jogo fácil. Ok, eles vão levar o equipamento principal. Pois, como jogam em casa, nós vamos levar o secundário. Ok, vamos então... ...para a partida. Estão os jogadores a aquecer. Aqui o Ronaldo a aquecer. A ver se jogas melhor neste jogo. Pá, contra o Irão não jogaste nada. Aqui está a Rússia, Portugal. Só espero que este jogo corra bem, porque aqui já é eliminar. Aqui já é eliminar. Vamos lá avançar. Para ganhar esta porra. Só tiram a bola à porra do Ronaldo. Vai! Graças, pá, agora. É que este não podemos perder. Se a gente perder, estamos eliminados. Bem! Remata! Hum, que defesa! Mata já daqui. Também se fosse daqui. O golo. E há com caraças. Canto. Também era rematar ou era perder a bola? Aqui nesta situação. Golo! Ih! Que defesa! Tira, tira. Tira. Hum! Caprigo! Mas que perigo, pá! Isto está complicado. Canto. Mais um. Isto parece só dá para rematar de longe. E há com caraças. Ah! Também estava a ver. Também estava a ver que nem ia haver falta. Pá, perder a bola. Perdem muito ali a bola à entrada da área. Os passos estão a sair todos mal, pá. Está half-time e ainda estamos esperando para o primeiro gol. 0-0. E, aliás, estou com mais que o posse de bola. Mas nós também temos com mais remates. Bora lá, bora lá. Isto praticamente só dá para rematar de longe. Vai! Vem, Ronaldo. Traz-te ali muito bem. Mata! Que defesa! Do guarda-redes da Rússia. Bora, bora. Não está fácil marcar. Vou fazer substituição. Vou meter... Vou meter Quaresma. E sai o Bernardo Silva. Vai, Quaresma! Ah! Inclusive, Trivela. Remata! Mais a porra de uma defesa. Nossa! Remata! E canto! Pepe do Caraças. Se calhar vou fazer mais a minha substituição para evitar o prolongamento. Eu vou tirar João Mário e meter Gelson Martins. Vai, Ronaldo. Marca! Gol! Ah, vai ver, Caraças. Vai, Ronaldo, Caraças. Ah, vai ver. 1-0 aqui à Rússia. Sim, Caraças! Estava a ver. Assistência de João Moutinho para os pés de Ronaldo aqui a marcarem. Fazer 1-0. Mata Quaresma! Não passou muito longe. Vou fazer mais uma substituição. Vou tirar João Moutinho para a entrada de Adriane Silva. Bora lá. Que é para tentar segurar ali um pouco o meio-campo. O João Moutinho já está um bocadinho cansado, né? Bora aqui com o Adriane. Tentar segurar ali mais o meio-campo. Tira a bola. Tira a bola. Ih! Que falhanço! E que sorte! Que sorte e que falhanço por parte da Rússia. Vamos aqui rever. Que falhanço! Está a segurar. Remata! Passou muito longe. Três minutos. Amarelo, toma lá. Não sei pelo que é que tu fizeste, mas toma lá, amarelo. Vai, Cédric! Acabou! Acabou! Passamos! Passamos! Um zero aqui à Rússia. Gol de Ronaldo. A ser, para mim, o homem do jogo. Que ia eliminar a equipa a fim de triã do torneio. A Rússia aqui a ficar pelo caminho nos oitavos de final. E Portugal a seguir em frente. Sete remates, um golo. Agora só estou ansioso para ver o que é que será o nosso próximo adversário nos quartos de final. Agora deixa-me ver o que é que foi o melhor em campo. João Matinho, foi o melhor em campo. Vamos então avançar. Ora bem. Aqui os resultados. A França ganhou 3-0 à Islândia. Portugal ganhou 1-0 à Rússia. A Espanha ganhou 2-0 ao Uruguai. A Argentina deu 5-1 ao Peru. O Brasil eliminou a Suécia e Machó nas grandes penalidades. A Inglaterra ganhou 2-0 à Colômbia. A Alemanha ganhou 2-1 à Sérvia. E outro resultado não vi. A Alemanha ganhou 2-1 à Sérvia. E a Bélgica eliminou a Polónia 2-0. Portanto, os quartos de final será um Portugal-França. Repetição da final do Euro de 2016. Um Brasil-Inglaterra. Um Espanha-Argentina. E um Alemanha-Bélgica. Serão estes então os grandes jogos, grandes jogos aqui dos quartos de final do Mundial de 2018. Agora deixa eu ver os melhores marcadores. É Diego Costa com 5 golos. E pronto, foi este o vídeo. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o canal, dar o like. Até à próxima e... Tchau! Tchau!